Boa noite, no Globo Repórter de hoje vamos conhecer um Brasil das alturas, Mantiqueira, as montanhas que atravessam nuvens, a serra que se estende por São Paulo, Minas e Rio é morada de pássaros raros e coloridos, de onças, mas é principalmente a serra das águas, a briga, cachoeiras, rios e nascentes, espetaculares, lá conhecemos o homem que plantou uma floresta, a turma do pinhão, gente que duplica o salário vendendo uma saborosa semente da montanha, é doce e inspiradora a vida no campo, atravessamos estas terras de carro, a pé e a cavalo, e nada foi tão impactante quanto a sensação de estar acima das nuvens. Amanhece numa das mais lindas cadeias de montanhas do Brasil, e aqui o encontro entre a noite e o dia, é um espetáculo. Estamos na grandiosa e bela Serra da Mantiqueira, onde nuvens passam sobre as montanhas, como se fossem ondas do mar, como um colchão bem macio. O colchão de nuvens é um capricho da natureza, pode durar apenas algumas horas, um dia inteiro, e assim, graciosamente, a 2.200 metros de altitude, ele separa a Serra da Mantiqueira da Serra do Mar. A Mantiqueira tem montanhas que variam de mil a quase 3 mil metros de altura, e vales belíssimos, lugar de ar puro, água limpa, escorrem cascatas e cachoeiras, é um lugar de florestas penduradas. E no meio dessa floresta, tem uma casa colorida, encantada. Nela, vive o australiano Christian Spencer. Todos os dias, seus vizinhos passam por aqui. A gente chama esses, às vezes, de vira-latas. Vira-latas por quê? Porque elas são muito bonitas, mas elas comem qualquer coisa. O Buddy e sua companheira estão sempre juntos. Olha que coisa linda, que pássaro é esse? Esse é o famoso Tia Tinga. Ela não é uma pássaro que é fácil vista em muitos lugares. Eu chamo ela o Lorde da Floresta. Lorde, eu prefiro. Porque quando ela chega, ela tem uma presença. Presença mesmo? Nem o beija-flor, a sua delicadeza ao matar a sede. Oferece um espetáculo bem pertinho de nossos olhos. Nem dá para dizer qual o mais lindo. O Tucano do Pico Verde observa a nossa movimentação. São mais de 380 espécies de aves e mais de 120 de mamíferos espalhadas por todo o Parque Nacional do Itatiai. Inspirados por essas companhias, o Christian e a mulher Tatiana, que é brasileira, ganham a vida. Os dois são artistas plásticos e vivem no parque há 15 anos. Quando você viu aqui esse parque, Itatiaia, o que você sentiu no seu coração? Sentiu uma infinita beleza que tinha para aprender, para conhecer. É difícil pôr em palavras isso porque eu pinto. Às vezes, precisa pintar, fazer arte para tentar expressar isso. Mas o olhar não é só do artista, é também do voluntário do parque. Uma forma de retribuir inspiração que recebe do lugar. Precisa dar tudo o que você pode de volta. E por conhecer como poucos esse pedaço da Mata Atlântica, Christian ajuda na proteção ambiental e no trabalho de muitos pesquisadores. Ele filma e fotografa os bichos. E capta cenas raras, como a dança secreta de acasalamento dos tangares. Quatro machos dançarinos se exibem para seduzir a fêmea. Ela só observa e não se encanta por nenhum. Aí a gente pensa, ela é muito exigente ou eles não ensaiaram muito bem não. Decidimos então acompanhar Christian para instalar as chamadas armadilhas fotográficas. Este é um dos caminhos mais belos dessa área, que ainda mantém Mata Primitiva. A subida que parece nunca terminar, provoca a nossa sede. E é o que temos para o momento. E Christian me mostra o seu menor amiguinho da floresta. O que é isso? Pingo de ouro. Ai, é um sapinho! A cor lembra mesmo ouro. Com cerca de dois centímetros, é um dos menores sapos do planeta. Ele só tem dois dedos na frente. Posso pegar? Pode. É um tesouro mesmo. É um pingo de ouro que vive, é típico da Mata Atlântica. Olha que coisa mais linda, delicadeza com que ele anda. Oh, fofinho, vou te deixar na tua casinha, vou parar de te incomodar. Raramente ele pula, ele anda. E foi só falar. E ele some em sua casa, onde ainda está muito bem protegido. Depois de mais de uma hora de caminhada, Christian encontra um lugar que parece perfeito para instalar a câmera. Eu acho que você procura para um momento único de beleza, né? Foi com um equipamento como esse que ele conseguiu gravar um momento mágico do mundo selvagem. O maior predador do parque, a temida onça parda, conhecida também por puma ou leão baio. E esse macho com cerca de 70 quilos para. E ali, tranquilo, rola diante da lente, exibindo sua beleza felina. Um espetáculo raro e inacreditável. Então é um comportamento realmente inédito. Eu nunca vi um comportamento desse, né? Que foi muito bonito, uma surpresa, né? Exibida só, não sei. Sim, exibida, sim. Os bichos gostam de se exibir para Christian Itatiana. Tudo aqui parece tão natural. A mantiqueira é uma mãe, assim. Eu acho que o sentimento que eu tenho quando eu estou aqui nessa serra é de acolhimento. Não sei, é difícil de explicar em palavras. Difícil mesmo. São cenários tão diferentes. À medida que subimos, o ambiente muda drasticamente. A mata úmida e densa dá lugar a uma vegetação mais rasteira e com grandes formações rochosas. A 2.300 metros, a paisagem feita de montanhas de pedras é impactante, ostensiva. E olhar daqui, tão pertinho, o pico das agulhas negras, pela primeira vez como eu, não é pouca coisa não. Pode não ser o pico mais alto do Brasil. Mas é o mais imponente. E a sensação de estar aqui, assim, é como uma experiência espiritual. Porque a gente tem de presente a natureza feita há milhões de anos. O maciço do Itatiaia é o segundo maior conjunto de montanhas de uma rocha rara do mundo. É feito de nefelina cienito. As ranhuras das rochas continuam sendo esculpidas pela água e a paciência do tempo. A Serra da Mantiqueira generosamente se divide entre três estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. São 500 quilômetros. Desbravamos curvas, estradas empoiradas. São campos altos, florestas que exibem flores simples, delicadas. E escondem pequenos tesouros culturais. São construções tão perfeitas para o lugar e parece até que sempre estiveram aqui. Quem conhece a Mantiqueira nunca mais esquece. Não é só pela beleza do lugar, nem pela riqueza da história. Mas a Mantiqueira tem algo mais. E a melhor forma de andar por aqui e conhecer esse sentimento é aqui, andar no lombo do cavalo. E para isso, nós temos uma companhia muito especial. O Sérgio Chaplin, que eu vou apurar um pouquinho o passo aqui. Trote para pegar ele. Que privilégio andar com você por um lugar tão lindo. Então, Rosane, eu estou aqui na Serra da Mantiqueira há mais de 40 anos. Vim, é a primeira vez e me apaixonei. Não saí mais. Agora, o que a Mantiqueira tem que te encanta tanto? Segundo o poeta Oranice Franco, disse que são os mares de Minas. As montanhas são as ondas. Então, se Minas Gerais não ganhou um pedaço de mar, ganhou esses mares belíssimos. Mar verde, uma temperatura agradabilíssima. Temos o que aqui? No máximo, hoje, que está um dia quente, uns 15 graus. Estamos nos arredores de Campo Redondo, um bairro rural de Itamonte, onde a comunidade vive da agricultura e da produção do leite. O que você acha de mais bonito aqui para mostrar para a gente, Sérgio? Daqui a pouquinho, Rosane, nós vamos chegar na Cachoeira da Fragare. Uma bela cachoeira. Aqui tudo é belo. Nossa, que coisa mais linda. Olha só essa cachoeira. Gente! São quase 100 metros de queda d'água. E ela despenca assim linda, sobre uma imensa pedra, no meio da floresta de Araucárias. E aí a gente para, sem pressa, e observa o que queremos guardar para sempre na lembrança. São muitos os motivos que tornam essa região conhecida no Brasil. Nós vemos atrás dos famosos queijos da Mantequeira. Estamos aqui nessa pequena cooperativa que produz um queijo artesanal bastante famoso, chamado de queijo tropeiro. O que esse queijo tem, Sérgio Daíra? Esse queijo lembra bem o parmesão. É forte? Forte. Eu vou querer provar. Posso cortar aqui um pedacinho? Pode provar. Vamos ver. É bem bom mesmo. Então, onde é que veio essa receita? Veio lá dos nossos avós. O nome não é por acaso. Na época das tropeadas, o queijo mineiro fresco não resistia muitos dias. Então, foi preciso criar um queijo que durasse mais. Passou-se para o parmesão que poderia maturar ele em partilheira. Podia guardar para comer até de um ano para o outro, se pudesse, se quisesse guardar. Hoje os produtores não se queixam. Tudo que produzem tem mercado certo. Quer dizer que há crise por aqui ou daí? Não temos. Não chegou. Não, graças a Deus, não. E nem só de quitutes e belas paisagens vive a mantequeira. Ouve só. Escuta. É o som da marcha cheia de ritmo do brasileiríssimo e de sangue mineiro, manga larga marchador. O primeiro manga larga marchador do mundo nasceu aqui. Quando o Julinho abre a porta, logo avista seus cavalos. Ele é a quarta geração da família que desenvolveu essa raça há 200 anos. E mais que um negócio, criar manga larga é uma paixão. Seu Julinho tem quase 400 cavalos e sabe o nome de cada um. A outra castanha lá? Natasha. Natasha. E essa aqui? Essa aqui é página. Página. Aquela que eu gostei bem de cordilha ali. Aquela é comédia. Comédia. É linda, né? O manga larga marchador esbanja a beleza e elegância. Ainda mais quando numa espécie de dança, brinca, exibindo suas habilidades. Esse cavalo foi campeão nacional júnior no ano passado. E esse ano nós vamos tentando levar ele novamente para ver se ele consegue o efeito. E como é que faz essa preparação? Não, isso aí é alimentação, é bom suplemento, vitamínico e muito treinamento. E vocês montam esses cavalos? Montam. Para ele andar bonitinho? É, o cavalo é um atleta. Tem que ter preparo físico, tem que ter musculatura. É mansinho? E ele quer brincar, mas não morde, não vai morder, né? Não. Ele pega só com os lábios e bate os dentes na mão. Na trilha de Julinho, vai uma das três filhas, Ana Vitória, que cavalga desde os três anos. Julinho, que abandonou a engenharia e voltou para a fazenda onde cresceu, mora nesse casarão de pau a pique, construído em 1835. O pomar é especial. Tem laranjas e passarinhos. São tantos. Não parece um pé de chupins? E esse seria um pé de canarinhos da terra? Mas são os cavalos que reinam por aqui. Olha só o jeitinho dele andar. É um cavalo muito expressivo, a cabeça expressiva, de altura mediana, né? Mas a grande importância do mangalaga marchador é a marcha. Por que que deixa mais confortável o andar? Porque o cavalo, ao fazer o movimento de andar, ele dá sempre uma característica que chama-se tripse apoio. Ele está sempre com três cascos no chão. Tecnicamente, isso significa que quem monta não fica batendo contra a cela. Claro que eu quis experimentar como é a marcha desse cavalo, saber por que ele é tão confortável. E eu estou aqui no lombo do desejo, porque é um verdadeiro desejo de muita gente. Esse cavalo que eu estou montando custa cerca de dois milhões de reais. Vamos lá, desejo. Vai devagar. Eu só posso dizer que adorei. E cavalgando por esse campo grandioso, entendi por que, independentemente de preço, o manga larga é um dos cavalos mais queridinhos dos brasileiros. A cidade das oliveiras. A mantiqueira produz um dos melhores azeites do Brasil. A família que vive da terra. E a turma do pinhão. É daqui a pouco. Céu azul, céu intenso, chuva, neblina e, como presente, um lindo arco-íris. A mantiqueira é mesmo um show de variedades. E se dizem que no fim do arco-íris tem sempre um pote de ouro, a gente pode afirmar que a mantiqueira tem mesmo riqueza na terra. É um lugar onde plantando tudo dá. E é o lugar que o Rodrigo e a família escolheram para viver. O caminho, enfeitado com lavandas, leva um sítio onde a terra é fértil e a filosofia valoriza as coisas da terra. Sua gente, seus saberes e seus sabores. Aqui, Rodrigo ergueu sua casa e plantou seu sítio. E tem um pouco de tudo, até lúpulo. Sabe o que é? Vale ouro isso aqui, é ouro verde, né? O lúpulo é um dos principais ingredientes da cerveja. Um produto 100% importado. O Brasil é o quarto maior importador mundial. Chega a custar no mercado lúpulo fresco até 100 dólares o quilo. Esse é o primeiro lúpulo brasileiro. A variedade foi desenvolvida por Rodrigo, que já criou super expectativas. É uma planta que pode gerar muitos empregos. Se a gente conseguir suprir em 5% até 10% as importações, pode gerar milhares de empregos no campo e também renda para o pequeno produtor rural. Por enquanto, Rodrigo colhe outros frutos. As azeitonas, que caem fazendo barulhinhos de pingos de chuva. Essa frutinha é desconhecida da maioria dos brasileiros. Esse aqui é um pé de feijoa, né? É nativo aqui do Brasil. Dos parreirais, protegidos de fungos, Rodrigo colhe cachos perfeitos, sem agrotóxicos. É irresistível você estar perto de um cacho de uva desse aqui e não provar, né? O bom mesmo é você comer direto do cacho, assim. Hum! É um sabor indescritível. Ela está muito boa, muito madura. Olhando para o Rodrigo, a gente sente que mais do que estar trabalhando, ele está se divertindo e ensinando suas filhas a se encantar com essa vida. Sob o olhar da mãe, Olga e Laura pisam a uva para o pai produzir o vinho. A gente faz isso mais para deixar uma experiência para elas, né? Porque você nem precisa pisar a uva para você fazer o vinho. Mas é claro que uma uva pisada pelas filhas vai ficar... Um vinho feito pelas filhas, né? Vai ficar melhor e tem toda uma... Uma tradição. Uma tradição de pisar a uva. Faz frio lá fora. E a neblina forte que cobriu a paisagem começa a se dissipar. E o que vemos é lindo. As feijuas que o Rodrigo colheu lá no Pomar vieram parar aqui na cozinha. Ele está aqui ao meu lado, pronto para preparar um prato com feijua. Mas antes, Rodrigo, eu vou pedir licença, porque eu vou querer provar essa feijua. Posso? Claro, fique à vontade. Vamos abrir para ver como é que é dentro. Hum, barulhinho. É igual ao que eu provava na minha infância. Na Serra do Rio Grande do Sul, lá a gente chamava de goiaba do mato. Vamos ver se eu gosto mesmo. Está doce? Maravilhoso. Azedinho, delicado e um docinho no fundo. O que você vai fazer com ela? Então, a gente vai fazer um risoto de feijouro. Com a ajuda das meninas, Rodrigo, que tem na mesa só produtos da mantequeira, prepara o nosso almoço. Um banquete. As crianças junto com o pai, né? É. A menina é muito rara hoje. Eu acho muito bom. Elas aprendem a estar participando do preparo de todo esse sonho que ele vem realizando nesses anos. E elas se divertem, isso é o mais importante. São lembranças para a vida toda, né? E a gente entende que o melhor para elas é o mais simples e o mais autêntico. E sem futilidade, sem aquela coisa do consumismo. Isso que importa para a gente. Saúde? Saúde a todos nós. E o brinde à mantequeira, né? Saúde. Coisas tão deliciosas quanto o azeite extra virgem, fresco e só de olhar dá água na boca. Essa é uma história que ainda está no começo. A oliveira tem uma história linda de renascimento. É só cortar o tronco, logo aparece um broto vigoroso. E essas velhas oliveiras, então, têm uma história ainda mais delicada. Porque conseguiram chamar a atenção depois de 50 anos. E com isso, transformaram o sentimento de uma cidade. Estamos em Maria da Fé, onde a economia oscilava com os altos e baixos da produção de batata. As oliveiras, que eram só enfeites, viraram matéria-prima de um negócio probissor. Através das primeiras polinizações, essas árvores ajudaram a criar espécies de oliveiras brasileiras. Uma variedade desenvolvida aqui e que leva o nome da cidade, Maria da Fé. Com oliveira no nome, Luiz Fernando, pesquisador da Epamingue, é um entusiasta. Nós acreditamos que não tem volta. É um caminho que veio para dar certo. As oliveiras encontraram na Serra da Mantiqueira condições edafoclimáticas, né? De solo e clima, bem aptas ao seu cultivo. A Neide, que só plantava batatas, milho e feijão, foi uma das primeiras a investir em oliveiras. Parte das duas mil plantas que tem no sítio vieram da Espanha. Ela moe as azeitonas e engarrafa o azeite na Epamingue. São cerca de 500 litros por ano. Em casa, orgulhosa tempera a salada com azeite feito por ela. Deixa eu botar ele aqui no pratinho, assim, para a gente ver a cor dele. Olha que lindo, olha aqui, olha aqui. Eu vou pegar um pouquinho de pão. Isso, trova com o pão. Vamos ver como é que é gostoso. Maravilhoso. Mas não é só azeite da Neide. Em toda a Mantiqueira, os azeites chamam a atenção pela qualidade. E produzir bons azeites é técnica e é arte. Porque tem também o sentimento daqueles que se envolvem com oliveiras. Eu sou muito feliz aqui. Estou muito feliz com as minhas oliveiras, com o meu azeite, com a minha vida, com a minha cidade. É uma coisa que passa de pai para filho, o amor à terra, que tudo planta, tudo que se planta dá. Meu pai falava isso. Só não produz quem não tem coragem. Então, eu me sinto muito feliz de ser daqui, de fazer o que eu faço. Ainda mais quando a gente olha e percebe o tanto que naturalmente a Mantiqueira dá. A árvore com galhos cheios de espinhos voltados para o céu oferece deliciosos pinhões que aumentam a renda de muitas famílias. Nos finais de semana, elas espalham barraquinhas pelas ruas. Todo o seu nome é? João. João do quê? João do Pinhão. Mais adiante... Eu sou Antônio Pinhão e ele é João Pinhão. A dupla, aqui é uma dupla. Todo o seu nome? Fátima. Fátima do quê? Do Pinhão. Até você, Fátima. Meu nome mesmo é Maria Aparecida Fátima Santos. E esse é o Rildo. E já vou me adiantar, Rildo do Pinhão. Durante a semana, trabalha numa empresa. Mas na época do Pinhão, mais ou menos quatro meses por ano, acompanhado da família, sai cedo para vender pinhão. Quanto a sua renda aumenta com a venda do pinhão, na temporada do pinhão, nesses quatro meses? Ela aumenta 50%. 50% a cada mês? Cada mês. O que você já conseguiu comprar com o dinheiro? A gente já conseguiu comprar um carro, já conseguiu fazer muita coisa. O que você pretende comprar? A gente estava pensando em comprar outro carro, trocar o carro, pegar um carro maior. A mulher do Rio, da Luzia, também ajuda para tentar realizar o sonho. Ela faz pastéis de pinhão. E o que vai no tempero? Vai só a carne temperada? A carne temperada, com alho, cebola, tempero tradicional, do dia a dia. E o pinhão? E o pinhão cozido, descascado e raladinho. O recheio generoso deixou Luzia famosa na cidade. Eu sou conhecida na cidade, na verdade, pelo pastel, né? E pelos brigadeiros, também feitos de pinhão. Se é bom de comer, se é bom para o bolso, o pinhão também é muito bom para a saúde. É o que revelam estudos da Embrapa em parceria com universidades brasileiras. Elas aceleram o metabolismo. Então, com isso, elas reduzem, muitas vezes, a glicemia, elas auxiliam na diminuição do colesterol sanguíneo. Então, o fato de ser um produto rico em fibras alimentares é um produto benéfico para a saúde. Os pesquisadores estão desenvolvendo em laboratório farinha, barrinhas e até salgadinhos de pinhão. Mas na cozinha, muita gente não imagina a infinidade de receitas que podem ser preparadas com pinhão. Nem nós. Mas acabamos descobrindo nesse banquete, servido na casa de uma família lá do interior de Santo Antônio do Pinhão. É a família do seu dito. Pudim de pinhão, bolo de pinhão, farofa de pinhão, carne com pinhão, croquete de pinhão e, finalmente, pinhão cozido. Essa mesa está muito linda, dona Emília. E as receitas, de onde que vem? Da cabeça, a senhora tirou da cabeça. A senhora que criou essas receitas. É, o negócio da dona Emília são mesmo as receitas. As palavras ficam por conta do dito. E a irmã é quem fala do sentimento sobre a vida que leva. Aqui é um cantinho do céu, na Serra da Mantiqueira, que a gente não troca por nada. Nem por um apartamento em Nova York, que a gente não troca. Se quiser, maravilhoso. Tudo é muito gostoso. Maravilhoso. Olha, eu vou sair daqui bem gordinha, porque eu estou comendo muita coisa de pinhão. Na manhã seguinte, olhamos para as araucárias com admiração. Elas já ocuparam muito espaço nessas matas, mas agora estão ameaçadas de extinção, por causa dos pastos e da exploração da madeira. E foram homens, como o seu dito, que ajudaram a mudar essa situação. Então, foi o senhor que plantou todos esses pinheiros? Então, aqueles pinheiros ali que estão da fronteira, nós aqui, foi eu que plantei no ano de 82. No final da estradinha, seu dito nos apresenta o lugar onde cata pinhões. Em meio a vales, casinhas lá no meio da montanha, cavalos e a pedra do baú ao fundo, não perdemos tempo. São pequenininhos, né? É, esses são das qualidades mais pequenas. Ah, é o tipo do pinhão? É. A noite chega rapidamente e os baldes estão cheios. Para de juntar galhos secos e preparar o fogo. Aqui na Serra da Mantiqueira tem uma tradição muito bonita, que vem lá da época dos tropeiros. Quando a noite chegava, eles costumavam se reunir ao redor de um fogo feito, como esse aqui, com os ramos secos da araucária. Enquanto contavam as histórias, jogavam em cima da fogueira pinhões. Pinhões. É a chamada sapecada de pinhão. Que, aliás, eu dito, é a melhor forma de se comer o pinhão. Pelo menos eu acho a mais deliciosa, né? Pinhão assado. Você está super certa, porque é o meio mais rápido. O sabor do pinhão é outro sabor. Então eu sempre aconselho, um pinhão saboroso tem que ser assado no fogo. Oh, delícia de barulhinho esse. Gente, olha só, o fogo é lindo e é bem quente mesmo, para aquecer esse inverno. Olha aí o pinhão para você comer. Olha que está quente. Está quente. Olha como é que ele fica dentro. Olha, douradinho aqui. Um pouco passadinho. E crocante. Aí a gente tenta entender a alegria de estarmos aqui e pensarmos. Não é só pelo pinhão. Não é só pela fogueira. Não é só por experimentar uma antiga tradição. É por tudo isso. E por esse céu imenso, estrelado e moldurado pelos galhos das araucárias. O homem que plantou uma floresta sozinho. E os agricultores que se tornaram produtores de água. É daqui a pouco. Essa pequena floresta, com árvores nativas da mantiqueira, foi obra de um único homem. Quando o senhor chegou aqui, como é que era? Só tinha capim e vaca. Não tinha uma árvore, só páscoa. Foram 43 anos de dedicação. E o resultado é impressionante. Quando o pessoal pergunta para mim, quem é a sua família? Eu falo, minha família é essa. Cada árvore dessa foi uma semente que eu plantei. Tudo com o dinheiro do seu bolso? É. Tudo com o dinheiro do meu bolso. E ninguém deu uma muda de árvore para me plantar. E é no meio dessa mata que estão os maiores tesouros da vida dele. As nascentes d'água. Nascentes que se transformaram em oito lindas cachoeiras, cada vez maiores e mais fortes, espalhadas pelo terreno de 31 hectares. Ah, essa água é boa. Essa é água potável, né? E é para todo mundo, não é para mim. Quer dizer, essa fonte que está aqui... É como uma filha para mim. Seu Antônio mostrou que era mesmo um visionário. Há cerca de 300 anos, a mantiqueira sofre com a ação do homem. A busca por ouro, a produção de café, a pastagem para o gado e a exploração imobiliária. A verdadeira riqueza da mantiqueira sempre esteve aqui. Mas durante muito tempo, passou quase que despercebida. Ela desce lá da montanha, limpa e transparente, em formato de riachos e córredos. É tanta água, mas tanta água, que a mantiqueira pode ser chamada de berçário de nascentes. É ela que dá de beber as maiores cidades brasileiras. Mas é tanta gente, e essa água toda não basta. Imaginem que esse rio é todo bebido pela população de São Paulo. O Jaguari é o principal rio do sistema cantareiro. Por isso, o sonho aqui é grandioso. Transformar pequenos produtores rurais em produtores de água. Como neste sítio, onde era só pasto. Hoje, tem uma pequena área reflorestada. São 1.200 árvores que protegem uma nascente. A água era toda espalhada no pasto. Aí, depois que se cercou o lugar, o gado bebe água tranquila nos bebedouros. Mata a sede do gado e enche de orgulho a dona Clarina. A aguinha ficava toda espalhada, o gado em cima. Melhorou também para a família Turela, que trabalha duro, tem uma pequena roça, algumas vacas que produzem leite. E tá bom assim pra você? E pra nós, tá joia de bom. Porque nós gostamos daqui, né? A gente gosta daqui. A gente gosta do serviço. Nós gostamos do nosso serviço da roça. Porque se nós for pegar um serviço na cidade, nós nem conseguem. Nem estuda, nós tem, né? A família que vive do leite recebe uma renda mensal do município de Extrema só para proteger a água. Como os outros 180 produtores rurais, os Turela deixaram que a prefeitura cercasse e reflorestasse as nascentes dentro de suas terras. E também receberam instalação de esgoto. Bom pra eles e pra todo mundo. E você sabe a importância desse projeto? Sabe sim a importância, porque a importância é pra manter a água. Por que que vai morar na serra aqui se não tiver água, né? Maria é casada com o Newton. E já deu pra perceber, né? Que os homens ficam praticamente calados perto dela. E dá um dinheirinho ainda, Newton. É. E todo mês? Então, mas dá um dinheirinho. Todo mês a pessoa recebe um pouquinho, né? Quanto? Dá uns 520 peças por mês. Pelas fotos, vemos como a paisagem mudou desde que o projeto foi implantado há 11 anos. Um milhão de árvores foram plantadas e 500 nascentes de água estão protegidas. Apoiar o agricultor, o produtor rural, que ele também pode ser um produtor de serviços ambientais. Nessa propriedade sai o nosso alimento, mas também sai a água, o oxigênio que nós respiramos. Tudo está interligado e relacionado com a produção agrícola. E se depender da natureza, ela sempre vai ajudar. É só o frio chegar, a mantequeira ganha muitos tons de verde e laranjado. Pela manhã, a neblina parece brincar com a paisagem. E neste cenário de mistério e beleza, os cientistas fizeram uma linda descoberta. É quase inacreditável, mas existe uma certa cumplicidade entre essa neblina, as plantas e a terra. Essas pequenas gotinhas que ficam acumuladas nas folhas são absorvidas por elas. Depois pelo caule. E em uma generosidade da natureza, as raízes acabam dividindo esta água com o solo. Parece pouco, mas é isso que também ajuda a manter os riachos e cachoeiras aqui da mantequeira. Há estudos que comprovam que a neblina pode contribuir com até 30% das águas de um rio. A mantequeira agradece essa nebulosa contribuição tão generosa. Cercada pelas montanhas e pelas flores, Dona Rosa, 77 anos, vive o sonho de muitos que se imaginam num lugar onde a paisagem é o único vizinho. E o barulho mais frequente é o do canto dos pássaros. Ou da água caindo da bica. Água fresquinha que vem lá da montanha. Servido, moço? Vai querer não? Então eu vou tomar. Já comprei filtro duas vezes. A água fica no filtro e ninguém bebe. Como a rosa branca, eu também chorei. Ou mineira faceira e simpática. Juva, ela mora nessa casa, abraçada pela mantequeira. O mundo que criou para si, depois que os dez filhos cresceram, tem sempre uma fumacinha saindo da chaminé e cheirinho de café no ar. Mas há um ditado que diz. Quem canta a tristeza espanta, mas deixa uma cicatriz. Com a ajuda de uma das filhas que ainda moram com ela, serve café bem docinho, com quitutes minérios. Essas aqui são as broas, broas de fubá, feitas com queijo e assado na folha da bananeira. Ah, e o melhor queijo de Minas que já provém. Que delícia, Ana. No quintal, saladas sem agrotóxicos, sempre viçosas e moranguinhos. Caprichosa, coloriu a fonte com peixinhos coloridos. Quantos tem aqui, dona Rosa? Ah, eu acho que tem uns 100 peixinhos aí. E construiu casinhas na cerca. Essa caixinha é para os passarinhos chocarem. E às vezes eles até brigam por causa da casinha. As galinhas não brigam e atendem rápido ao chamado para o almoço. Sempre as sobras da cozinha. Elas ficam soltas. É muita galinha. À noite elas dormem no galinheiro, dormem fechado. Porque aqui tem lobo-guará, tem jaguatirica, tem gato-do-mato. A onça não tem aparecido, mas nesse tempo elas comiam até a onça. A onça comia. E nesse mundo de feras e paisagens grandiosas, tudo é muito delicado. Não. Não tem tristeza. Tá certo. Deus já levou um filho meu com 24 anos. E levou meu marido, que eu sinto muito saudade dele. Mas ela não se deixa levar pela tristeza. Eu gosto da vida. Agradeço a Deus todo dia pela vida. Quando eu abro o olho de manhã, a primeira coisa que eu falo é obrigada, meu Deus. Por mais um dia de vida e pela noite bem dormida. No barranco, onde construiu uma grutinha para Nossa Senhora da Paz, costuma recolher a terra. Ah, então esse aqui é o amarelo. Dona Rosa é artista. No ateliê, construído ao lado da casa, mistura a terra com água e passa na peneira. Nessa espécie de alquimia, transforma o barro em tinta. São as cores da mantiqueira que viram paisagens, animais e santos. O jeito de viver do povo da região ganha vida com os pincéis ou com a viola caipira. Minas é um paraíso, sinto tudo isso no meu coração. Oi, Minas Gerais, gosto de te ver assim. No colorido da mato, brilho da cascata, o verde do capim. Agora, conta. Conta, Rosa. Conta para nós o segredo dessa vida na mantiqueira. O que a mantiqueira tem que lhe encanta tanto? Acho que tem Deus, acho que ele mora aqui, mas tem pai, tem passarinho, tem flores, tem árvores, tem água limpa. A senhora é feliz? Muito. Sempre foi. Caminhando nua no céu aparece, os vagalões voando, piscando, piscando... E fique agora com mais um capítulo da novela das onze, Liberdade, Liberdade. Bom fim de semana e até sexta. Bom fim de semana e até sexta. Bom fim de semana e sexta.